Meu nome é Gilmar Américo dos Santos, sou filho de pequeno agricultor. Já comecei a trabalhar na agricultura desde muito novo. Um dos assuntos mais importantes aqui na propriedade é peça de reposição. A agricultura tem uma janela curta, tem ano que chove bastante, tem ano que dá seca, você tem que plantar rápido, na velocidade certa, na umidade ideal, mas não pode perder tempo. Então a gente usa sempre peças originais e compradas nas concessionárias. Esse lugar aqui é um pequeno depósito de peças que a gente compra, onde tem parafusos, eixos, arroelas, molas, até carrinhos de plantadeira, ponteira, tem relês, tem vários filtros. São as coisas que mais usam na manutenção de trator e no caso de uma possível quebra. A manutenção tem que ser preventiva, bem mais barata que a predativa. Então quando você faz a manutenção usando um parafuso ou um eixo igual esse aqui, original, a durabilidade é bem melhor. É muito importante, porque às vezes você vai parar um plantio ou você vai ter que deslocar um carro para ir na concessionária buscar. Chega lá, pode não encontrar essa peça, aí te atrasa o plantio. Então as peças que é mais comum de acontecer uma quebra, uma possível quebra, você tem que ter ela na mão. O pós-venda é importante para eles acompanharem e a gente tem mais segurança, porque eles têm um acompanhamento melhor da máquina, como é que ela está se comportando naquele tipo de solo, naquela região, naquela temperatura. A máquina nunca quebra quando ela está parada, ela sempre quebra quando você está utilizando ela no meio da safra, no meio do plantio, no meio da colheita. Sempre que o produtor consegue fazer manutenções utilizando os serviços dos concessionários e as peças originais, ele vai ter muito mais tranquilidade em garantir confiabilidade quando ele precisa. Ajuda a manter a tecnologia e a valorização da própria máquina. E se você tem também a máquina sempre conservada, o valor de revenda dela depois é melhor. O produtor, ele ama o que faz e ele tem uma grande missão, é produzir alimento para o Brasil e para o mundo. Agro 4.0, mais produtivo, sustentável e conectado. Oferecimento John Deere